Música Dono de imóvel vai ter que contribuir com indenização devida pelo condomínio por acidente ocorrido antes da compra do apartamento. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do proprietário e manteve a penhora do imóvel para garantir o pagamento da dívida. A sentença judicial havia obrigado o condomínio a indenizar uma pessoa que ficou inválida depois de ter sido atingida por um pedaço do revestimento da fachada que despencou devido a má conservação do prédio. Inicialmente, houve penhora de 20% do valor das cotas condominiais, mas a vítima pediu que a dívida fosse paga pelos próprios moradores do prédio. No STJ, um dos condôminos recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul alegando que não poderia ser responsabilizado pela dívida, já que comprou o apartamento depois do acidente. E sustentou que o imóvel não poderia ser penhorado, já que é o único bem da família. Segundo o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, não é possível isentar o morador do pagamento com a alegação de que o imóvel foi adquirido depois da dívida. Ele explicou que a dívida condominial é uma obrigação do proprietário do imóvel. Segundo o ministro, em função do caráter solidário das despesas de condomínio, a execução desse valor pode recair sobre o proprietário do imóvel, sendo possível o afastamento da proteção dada ao bem de família. Legenda Adriana Zanotto